Ei! Coranel do pinto O dia do caramento Da sua cerveja Coranel do pinto Ele não quis ser fodeiro Foi pro rio de janeiro Com o mundo no início pra tocar Coranel do pinto Esse diabo ficou Coranel do pinto 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 Esse dia não podia resistir E não lhe via o toque do e-mail Ficou a minha ensaiada Na tesemara cheira, quero i-no-ei Eu sou loucheira, senhora Destino de todos que se casam Não me dá a sua presa na casa Oh 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 Ei, ei, ei Olide, olaba Olide, olaba Correia dorme o vento no dia do casamento De sua filha Julián Irmão de samboneiro foi pro Rio de Janeiro Com o bernambuco pra tocar o bernambuco Neste dia eu acordo com o bernambuco da minha Todo mundo que mora por aí De dia não podia resistir Rodovia alto aqui do Piel É rolar maçalinha, é vermelho Pra ter ter marido, ela quer o pô Eu sou uma tia, se parar Costumei de todos que sentar Ficando pra ver se é o pão Correia dorme o vento no mar Correia dorme o vento no mar Correia dorme o vento no mar Eu vou mostrar pra você como se dança o banhão Eu vou mostrar pra você como se dança o banhão E quem quiser aprender, ela vou prestar o banhão Eu vou mostrar pra você como se dança o banhão Se quiser aprender, melhor deixar a atenção Uh, 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 uh Obrigada.